Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Vim fazer uma abertura de caixa do meu espaço digital. Chegou um pedido, vi uma cliente e eu aproveitei e coloquei algumas coisas que eu estava precisando. No mesmo pedido, chegou rapidinho e eu vim mostrar pra vocês aqui o que foi que eu pedi. Já aproveito e convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like e ative o sino das notificações pra quando tiver um novo vídeo você poder ser notificado. Já inicio, olha só, pela água pré-biótica, que é essa daqui, a manga rosa e a água de coco. A gente, assim, né, que se expõe muito ao sol, gosta de estar sempre com aspecto refrescante. E essas colônias, o legal dela é que você pode fazer a reposição durante o dia, olha só. E essa daqui é de uma cliente. Pedi também essa caixa de sabonete, ela é sortida da linha Natura Ecos, uma delícia as pregâncias. Ela vem os três tipos de sabonete, o refrescante, o cremoso e o esfoliante. Então esse aqui foi de uma cliente também. Aí eu aproveitei e pedi essa daqui, olha só, pra pronta entrega. Eu tava sem nenhum aqui. Pedi também um Natura Homem, que eu também tava sem ele aqui. Pronta entrega também. Uma caixa de sabonete Tâmara e Canela, pronta entrega também. Pedi o shampoo, esse aqui é o shampoo para cabelos expostos ao sol. Ela gosta muito de se expor ao sol, então a cliente pediu a linha completa, que é o shampoo. Essa daqui é a máscara. E pediu também o serum de blindagem. Então ela pediu os três produtos para o cabelo que se expõe muito ao sol. Sem contar que o cabelo dela é uma cor clara. Então o sol agride bem mais. Pedi também um protetor. Esse aqui é o FPS50, a área do rosto. Então gente, foram esses os produtos que vieram nesse pedido do meu espaço digital. Foi um pedido de cliente. E eu aproveitei, como eu falei, pra colocar algumas coisas que eu estava sem. Desde já, muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Também convido mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Bem rapidinho aí, só é clicar no inscreva-se que você vai se inscrever no canal. Também ativa o sininho das notificações e deixa teu like, tá bom? Tchau gente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau gente e até o próximo vídeo.